Troca! Isso não pode ser verdade Somos completamente diferentes de cinco anos atrás Trenamos tanto, estudamos tanto Para vencermos esses monstros Para sobrevivermos Quente Está quente Me ajude Me ajude, mamãe 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 Me ajude Como foi ficar assim? Por que? Eles têm que tomar tudo da gente Nossas vidas Nossos sonhos Por que? Troca! Droga! Droga! Eu me recuso a desistir Eu vou acabar com todos eles Até o último Com a minha própria mão O que foi ficar assim? O que foi ficar assim? Eu vou acabar com todos eles E aí? E aí? E aí? Eu vou... varre. A raça de vocês... ... desse mundo! Mata! Mata!